Música Chegamos! Para o que você está fazendo, que está começando o programa da comunidade São 11 horas e 11 minutinhos Desta segunda-feira, mês do meu aniversário Vou logo começando a peiar o juízo do povo 1º de fevereiro de 2016 Farei 20... não, mais Ixi, estou quase nos 40 já Deixa para lá 11h12, a gente está começando mais um programa da comunidade Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar pelo 3307-39-51 E 3307-39-52 Vamos aos beijos da segunda-feira Eu quero mandar um beijo muito especial para a Nete Nete, ontem foi seu aniversário Ontem foi o aniversário de duas pessoas muito importantes da minha vida A primeira delas é a Nete, que está todos os dias Todos os dias não, né? Pelo menos uma vez por semana lá em casa Organizando o ambiente, organizando a casa Coloca aí o Robson para fora para poder arrumar o negócio lá em casa Obrigada, Nete, por tudo Um grande beijo, parabéns, muitas felicidades E a outra pessoa, eu quero mandar um beijo muito especial Meu amigo do coração Que me conhece há muito, 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 muito tempo Antiguidade é posta Aguinaldo Moura, fez aniversário ontem Advogado super querido Um grande beijo para você, Guigui Que você faça muitos, 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 muitos anos de vida Com muito sucesso, com muito trabalho Com muitos honorários pagos, se Deus quiser 11h13, vamos lá falar Mais alguém para mandar beijo? Tem mais alguém? Pessoal que conheceu aí na Banda da Bica De quem? Do Elton Motorista da noite, fez aniversário ontem também O Elton, um grande beijo para você Vocês conheceram alguém na Banda da Bica? Do Bolevar, quer mandar beijo? Karina, não quer mandar beijo para ninguém? Não, tem certeza? Acabou, né? Foi, passou, já era A outra está rindo aqui, eu não sei porquê Vamos lá minha gente, você que está aqui do outro lado Vamos acompanhar as notícias do nosso agora impresso de hoje Segunda-feira, 1º de fevereiro, edição de número 1320 Que notícia triste, a gente destaca para você Triatleta é atropelado e morto na M070 É destaque hoje também no programa da comunidade Você que está aí do outro lado acompanhando a gente Olha só, que notícia triste Uma notícia que deixou a gente aqui lamentando Eu tenho muitos amigos que são triatletas O Renato Louro, a Catiúcia Raica Que faz aí triatleta, que faz triatlon O Amaral Augusto está começando aí nessa vida Junto com a Robertinha Bindai A gente traz essa notícia aí Uma notícia que deixou todo mundo muito estarecido Ele era um competidor Já tinha vencido a prova da sexta-feira O Pan Night Run, eu acho que é esse o nome Estava treinando para o Challenge Que vai ser agora em março Foi arrastado por uma picape na M070 O Eudes Brito Eudes Júnior Aires Brito Tinha 35 anos e foi arrastado Que falta de respeito Que tristeza que a gente destaca aqui no nosso programa da comunidade É notícia aqui no programa da comunidade Você que está aí do outro lado E também, está vendo essa tarja preta? Aí no rodapé do nosso Agora Impresso Arrastão na linha 640 Hoje a gente vai trazer uma matéria especial Para você que está aí do outro lado Falando justamente sobre a insegurança nos ônibus Essa insegurança do nosso transporte público E a gente vai destacar para você Que está acompanhando aí sempre o nosso Agora Impresso E acompanha as notícias também do nosso programa da comunidade Fique esperto você aí do outro lado 11 horas e 15 minutinhos Vamos para falar do nosso portal Você que está aí do outro lado acompanhando a gente A gente vai falar do nosso portal em tempo agora Você que está aí, olha O nosso portal está todos os dias aí Trazendo informações de última hora para você Trazendo as notícias de última hora Você que está acompanhando o portal aí Fica muito bem informado com as versões digitais Tanto do nosso Agora Impresso Quanto do nosso Amazonas em Tempo Fica também muito bem informado Com os jornais que foram ao ar no fim de semana Os nossos jornais Jornal em Tempo Os nossos boletins Boletim da manhã O boletim da noite E também fica muito bem informado aí Com as notícias do nosso Agora Que também vão ao ar todos os dias aí E também está lá no portal O último Agora Daqui a pouquinho Acabou o programa Um pouquinho daqui a uma hora Mais ou menos depois do programa Você também vai ficar por dentro do nosso Agora de hoje E a gente não pode deixar de mencionar Que o nosso portal já foi visitado aí Por mais de 200 mil usuários Segundo a auditoria aí Do Instituto de Verificação de Comunicação O site foi auditado Mais de 200 mil usuários Todos os dias aí Acompanhando o nosso portal www.entempo.com.br Fica muito informado Em tempo real No seu smartphone No seu tablet No seu computador Chegou no trabalho Dá logo uma acessada rapidinho Pra saber o que está acontecendo na cidade Porque não é porque você está no trabalho Que você vai ficar desinformado Pode acessar Pode dar uma olhada nas últimas notícias E segue o rumo da vida aí Não se esqueça de ir na hora do almoço E ir lá também Porque a gente sempre atualiza a página Sempre dando as últimas informações do dia Pra você ficar por dentro da notícia Esse é o nosso Amazonas em Tempo O portal em tempo Que está aí todos os dias Trazendo informações pra você 200 mil usuários, viu? Não é pouca coisa não 11h17 Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Não fique de fora das notícias de última hora Não fique a par do que está acontecendo na cidade, não Então a gente vai trazer informações pra você Nós preparamos o programa de hoje Com muito carinho Trazendo as notícias de última hora pra você A gente vai trazer aqui São 11h17 Olha só, minha gente Triatleta Eudes Aires De 35 anos Morre ao ser atropelado E arrastado por um caminhão Na N070 Na tarde de ontem Gente, na verdade não foi um caminhão Foi essa picape aí Essa picape que era conduzida pelo Ronaldo De 29 anos Olha o estado que ficou a picape Olha a falta de atenção A gente sabe aí que existe lei Que existe artigos do Código de Trânsito Pra determinar como é que é a conduta com o ciclista Como é que deve ser essa conduta do motorista Para com o ciclista Tanto quem está no carro Quanto quem está na moto E infelizmente o Ronaldo não atentou pra isso E acabou matando o triatleta Eudes Brito A gente vai trazer hoje Esse destaque aqui no programa da comunidade E também vai trazer notícias de carnaval Bandas por toda a cidade Karina que o diga O pessoal que foi aí O João, o pessoal que foi pra banda aí No fim de semana A gente vai trazer informações Sobre como foi a banda da bica E a banda do Bolevar Lotou, viu minha gente? Eita, carnaval danado Pessoal conheceu o povo no fim de semana Não quer mandar beijo hoje Não tem problema Deixa pra lá, né? Vamos esquecer isso aí Mas a gente vai trazer as informações pra vocês De como é que foi aí o fim de semana E como é que foi o carnaval Essa música, essa marchinha Não tem paga pra essa marchinha, né? Vamos lá, esquenta aí, viu, Gisei? Eu quero o programa todo Todas as notícias de marchinha aí, viu? Vamos lá Trazendo informações pra você que tem do outro lado Polícia redobra patrulhamento nos ônibus da cidade Pra garantir segurança aos usuários Do transporte público Mas ainda assim População tem medo E tem razão pra ter medo Com a notícia que a gente trouxe no nosso agora hoje Do ônibus da linha 6640 Que foi aí Foi assaltado por duas pessoas, né? Trinta passageiros foram assaltados Essa linha do ônibus 640 Mas a gente vai trazer uma matéria especial Porque ainda assim Os empresários O pessoal que cuida aí do transporte público Tá investindo pra tentar trazer segurança Pra quem usa os ônibus aí na cidade A gente vai trazer informações também do interior do estado Olha só essa notícia que a gente traz pra você Pai e filho são presos em Humaitá Depois de tentarem subornar delegado de polícia Mas não acaba por aí não Os dois já são procurados por estelionato E já tem mandado de prisão Decretado no estado do Pará Presta atenção que essas são as notícias Que a gente vai trazer no nosso agora de hoje São 11 horas e 19 minutos Você que tá aí do outro lado Participe Ligue 3307-3951-3307-3952 Não se esqueça do nosso WhatsApp também 99153-7959 Essa segunda-feira Semana aí que antecede o carnaval Você fica muito atento Que a gente vai trazer todas as notícias de última hora São 11 horas e 20 minutos O agora dessa segunda-feira já começou Música 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 Legenda Adriana Zanotto